O quinto arcebispo de Belém foi Dom Jaime de Barros Câmara. Esteve aqui pouco tempo, um ano e meio mais ou menos, quando foi transferido para o Rio de Janeiro, onde como arcebispo, ele foi nomeado depois pelo Papa Pio XII, cardeal, e ali ficou arcebispo até o fim da sua vida, muitos anos no Rio de Janeiro. Dom Jaime de Barros Câmara era um catarinense. Nasceu no estado de Santa Catarina, ali trabalhou, era do clero diocesano, secular, portanto, e homem de muito valor, intelectual e de atividade. E ainda novo, ele foi nomeado bispo. Bispo para o Rio Grande do Norte. Veio como bispo de Mossoró. Ali trabalhou algum tempo, não ficou também muito tempo. Logo, transferido de Mossoró para o Pará. E aqui esteve em Belém do Pará como o quinto arcebispo desta arquidiocese. Homem eminente, homem de muito valor, mas em Belém, como eu disse, trabalhou muito pouco, porque um ano e meio foi pouco. Entretanto, nele se pode notar o interesse que ele manifestava para com o seminário da arquidiocese. Seminário a que deu tanta vida a Dom Lustosa. Dom Jaime acolheu também de Dom Lustosa este interesse, este empenho pela melhor formação possível dos padres da arquidiocese. E até no palácio, na residência, no arcebispado, como nós chamamos, ele recebia seminaristas. E ali, com eles, até, ele, muito versado em música, e bom orientador, bom maestro, ele ensaiava os cânticos com os seminaristas, lá na residência episcopal. Depois ainda de trabalhar no seminário, o Dom Câmara, o Dom Jaime de Barros Câmara, teve na história de Belém uma coisa que ficou marcando a história da arquidiocese. Todo mundo já ouviu falar do centro de formação, hoje, do Tabor. Ora, era simplesmente a casa ferial, a casa de férias dos seminaristas. Começou com Dom Jaime de Barros Câmara. E Dom Jaime era assim, ele mesmo ia para o meio dos seminaristas, passava dias com eles, aquele ambiente, ele vivia naquele ambiente, homem de muito para os seminários. E depois, este seminário ferial se transformou em centro de formação, de retiros, etc. E hoje também é mesmo um centro de retiros. Ali está trabalhando a comunidade Sementes do Verbo, que Dom Alberto Taveira conseguiu para ali trabalhar. Restauraram e está belamente apresentado. E quanto se faz pela juventude, pelos retiros, através da comunidade Sementes do Verbo. o Tabor. E depois, eu diria que Dom Jaime de Barros Câmara, depois de um ano e meio, então foi transferido para o Rio de Janeiro, como eu disse. Ali trabalhou e foi nomeado cardeal no Rio. E ali eu conheci muito, quando eu era professor e reitor do seminário de Petrópolis, várias vezes estive com o seu cardeal e participei em algumas reuniões de reitores dos seminários do Brasil. Ele estava, eu se admirava muito, ele participava da reunião e tomava parte, como um membro do grupo, a opiniões que ele dava e interessado com o trabalho dos seminários e no colóquio com os reitores dos seminários. Eu via o trabalho que ele fazia no Rio de Janeiro, um trabalho também devotado, dedicado, extraordinário e corajoso. Sofreu muito, mas foi realmente um homem que muito trabalhou pelo Rio de Janeiro e veio a falecer depois de muitos anos de arcebispo desta arquidiocese. Este é o quinto arcebispo da arquidiocese de Belém.